Então, já que foi aberta a oportunidade, o presente que eu estou pedindo em nome de Jesus é uma oferta de amor pra gente poder ir à Uberlândia levar essas doações pra nossa creche. E são 100 crianças que a gente tá dando assistência. E isso vai me fazer muito feliz. Uma oferta de amor pra gente poder ir levar essas coisas. Se a Aline pudesse filmar ali as coisas. Tem jeito ali, as doações. Não tá... E você sabe o custo dessa viagem de volta? Essa viagem tá cobrando 1.700 reais pra ir e pra buscar depois. Porque eu não posso estar viajando de ônibus ainda. Ainda tá meio perigoso, né? Pela minha idade, a gente conviver ali com o ônibus voltado. Ele cobra pra ajudar, porque são 300 quilômetros, né? Ele leva e depois vai buscar. A gente vai ficar lá uns 4 dias. Eu queria muito passar meu aniversário junto com meus netos. Eu tenho 2 bisnetos, irmão Melo. Eita! O filho do Gedeão, mais velho, casou. E tem 2 filhos. O Azaf e a Raquel. Coisa mais linda. Seria a maior alegria de eu poder participar, ficar com eles no meu aniversário. Eu vou fazer dia 14 de julho. 14 de julho. Que bênção! Então, o valor fica em 1.700. Mas é pra levar gente com as doações e depois ele vai buscar. Eu não acho um preço muito alto, né? Deus é o dono do ouro da prata e pode usar os seus servos pra se estar abençoando a cantora Sara Araújo pra estar aí visitando a creche. Há muitos anos ela fundou. Tem gente cuidando da creche. Ela está em Goiânia, a creche está em Uberlândia. E Deus pode enviar e fazer e-mails pra que isso aconteça. Como também o nosso desejo que também o presente, além de Uberlândia, também seja um presentinho pra nossa querida Sara, né? O que Deus mandar também é bem-vindo aí pra glória de Deus. Ela que com o doutor assumiu dela. Que a igreja tem pago o seu aluguel, tem ajudado. Mas, como ela não recebe os direitos autorais e isso é lamentável porque as gravadoras, né? Tiraram esse direito, né? Mas vão abraçar o nome do Deus. Mas o Senhor tem sustentado, guardado e louvamos a Deus por essa bondade do nosso querido e eterno Deus.